Bom, gente, é o seguinte, estou aqui no Saitama Battleground, estou lutando contra aquele carinha ali que tá correndo de mim agora, ele tá vindo com tudo. Quem tá vindo dele? Ele tá feroz, porque eu consegui pegar aqui um bom farmzinho de ult nele. Viu, amigo? Não! Cara, você tem que aprender que você não pode me enfrentar, cara. Você não pode me enfrentar. Eita, calma aí que ele vai usar alguma coisa ali ainda, viu? Certeza, ó. Isso, garoto, boa. Boa, ae, boa, magnífico. Venha! Não, bem na hora que eu já ia capturar ele, não acredito que isso aconteceu. Vem cá, então. Vem cá, então. Toma! Peguei! Agora sim! Agora! Toma! E... Dá-lhe! Ah, mentira! Vem cá! E vocês não estão entendendo nada do que eu tô fazendo aqui, né? Do que eu tô aprontando. Eu acho, pelo menos, que vocês não estão entendendo nada. Mas eu acho que sim. Mas o que eu tô aprontando aqui é que eu vou me disfarçar de caixa. E é sério, gente. Eu vou virar tipo uma caixa ambulante com o Death Counter. Que, no caso, seria a habilidade máxima, a mais top ali do Saitama. Mais top, eu digo tipo assim. E se alguém te bater, já era. Então, esse vai ser o meu objetivo. Eu já tô aqui com a... com a ult. E eu queria fazer isso, na verdade, pra enganar. Por exemplo, se eu chegasse aqui com a caixa e saísse batendo todo mundo, eu não teria graça. O mais engraçado vai ser eu ficar com a caixa parada ali na árvore. Já ativo a ult. Entendeu? Então, esse vai ser o meu objetivo. Então, eu vou fazer isso o mais rápido que eu puder. Aí, agora é o momento da transformação que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou dar um reset aqui o mais rápido possível. Caindo morto no chão, eu vou me transformar na caixa. Espero que não seja lá no meio. Boa! Não! Por que meus braços estão assim? Não faz sentido. Não era pra eu estar dessa forma. Ah, é porque eu tô no modo caixa aqui, ó. Esqueci dessa parte. Vou excluir de novo. Eu esqueci disso, gente. Eu não posso estar no modo caixa. Cair duro no chão de novo. O cara já queria bater na caixa de qualquer jeito. E agora sim! Agora sim eu viro uma caixa mesmo, ó. Tá aqui a caixa. A caixa vai ultar agora. Eu acho que ninguém percebeu. Só que eu não vou ativar o ult ainda, é claro, né, gente? Se eu ativar o ult vai perder a graça. Aqui não vai dar tempo pra alguém me bater. Eu quero ficar parado. E se alguém me atacar, vai levar. Amigo, será que você vai me atacar mesmo a cara dele? Opa! Opa! Ele não atacou ainda. Calma aí. Se ele me jogar e vir ruxado pra cima de mim... Aí eu ataco. Fora isso, tá a caixa aqui parada. Opa! Opa! Vou ativar, vou ativar. Ativei. Ativei! A caixa! Olha a caixa batendo maluco! Meu Deus, mano! Trolei um maluco agora. Isso aqui foi muito insano, velho. O que é isso? Ah, o cara me reconheceu já em Pyre! Não acredito, mano. O cara realmente me reconheceu já. Opa! E aí? Não dá pra ver meus braços, amigo. Infelizmente. E se eu dançar com a caixa aqui sentar no chão? Sentei a caixa. Não, assim fica legal também, hein? Assim fica bem interessante. Eu perto de uma árvore. Imagina aí eu perto de uma árvore desse jeito aqui, ó. Fica legal. O único que todo mundo me reconheceu já. Olha a caixa dançante, ó. Se liga! Eita, caixona que dança! Olha isso! Eita, poxa, meu irmão! E agora? A caixa indo! Tá andando, tá andando, ó. Tá indo a caixona andante por aí. Os caras veem uma coisa dessa. Ah, o servidor caiu? É, caiu o server. Não acredito. Gente, o server caiu, o binóculo tava dançando. Eu não consigo parar de dançar mais. Ah, não acredito que eu tenho que andar assim. E o mais engraçado, gente, é que o server cai, ó. E eu ainda continuo, tipo... Uma caixa bem, tipo, aleatória mesmo, ó. Eu ando por aí. Eu posso sair tranquilamente. E todos eles parados ali, ó. Tem um maluco correndo ali, sei lá de quem que é. Sério, as pessoas tão reconhecendo tanto essa minha conta que ela tá sendo mais reconhecida do que a minha própria conta com a estrela. A Star. Sério mesmo. Essa aqui é a conta secundária que vocês tornou a conta principal. Até porque ele disfarça muito, gente. Pros gringos não ficarem me perseguindo também. Pros reestrelas e tudo mais. Opa, opa. Eita, quase, hein, amigo. Eu vou capturar isso aqui. Isso aqui vai ter que ser minha kill. Opa, isso aqui serve também. Ah, mentira que ele me pegou primeiro. Ai, ai. Nossa, pegaram ele. Pegou não. Ih, toma. Vou carregar minha ulti o mais rápido que eu puder. Ih, não. Calma. Nossa. Nossa. É a gente ir pra todo lado. Oh my God. Ah, tá de brincadeira, hein, amigo. Oh, oh, super boy. Agora você vai apanhar, super boy. É, o outro vai me bater aqui. Infelizmente eu morri, ó. Acabou pra mim já. Cara, essa foi a morte mais rápida que eu já vi na minha vida. Que eu nem vi minha vida descendo tanto assim. Mas o carinha que me bateu, agora se prepare. Foi quem mesmo? Foi esse aqui, será? Nem sei quem que foi. Mas vou bater nesse aqui mesmo. Aleatório mesmo, assim, ó. Opa, peguei. E agora... Ah, ele não veio pra cá. Ele quitou. Tá, né? Vou bater nesse aqui mesmo, ó. Toma. 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 Dá ali nele. Toma nele. Eita, quase que o dash vinha na mesma hora. Por pouco. Ah, você quer brigar então? Ah, então você quer brigar. Vem então. Vem então. E já já vou me transformar na cara, gente. Primeiro eu preciso carregar minhas habilidades aqui, né? O ruim é eu conseguir fazer isso, né? Contra esse maluco. Juro pra vocês. Opa. Aqui, agora sim. Toma. Joga pra cima. Depois dá um dashzão aqui, ó. Pra onde ele foi, né? Que ele foi pra uma direção totalmente diferente da que eu queria que ele fosse. Opa. Eita. Cara, essas habilidades dele. Do ninja. É surreal. Não dá pra lutar contra esse cara direito. Já que ele ataca de longe, né? Vai dar um dash, pô. Ah, eu achei que ia dar um dash e não foi. Ó, já tenho já ult, hein? Já tenho ult de boa. Mas eu não posso lutar ainda. Primeiro. Eu tenho que conseguir. Opa. Quase, amigo. Será que eu derroto ele ainda? Opa. Que parece que agora eu vou conseguir pegar ele. Não. Bem na hora. O cara vai roubar minha kill. Gente, eu tô com 2 mil kills e uma. Conta perfect. A conta perfect. Nossa, destruiu o maluco. 2 mil e 3 kills. Ou seja, parece que eu tô pulando de duas em duas kills. Eu não entendi. Porque esse jogo conta... Ao invés de uma kill é duas. Não fez sentido pra mim. Ó, o corpo de bloco eu não tô. Então eu posso reiniciar aqui de boa. E daí eu vou me transformando na caixa completamente. E daí fazer o mesmo objetivo. E antes de tudo eu vou ultar aqui o mais rápido que der, né? Eu ultrei já. Agora que já ultrei eu tenho que correr aqui, ó. Me abaixar. Calma aí. Vou me abaixar bem aqui, ó. O primeiro curioso que vier vai tomar, hein? É, realmente vai ser o primeiro curioso que vê essas caixas assim parada e vir bater. Vai levar. E o nome em cima, gente, tá Wacknest Dummy, né? Wacknest Dummy, Wacknest Dummy. Sei lá como que é. Então, WeCast. WeCast Dummy. Algo assim. Então tá parecendo que eu sou tipo um NPC. Uma caixa NPC ou algo assim. Então é bem GG. Vou ficar aqui paradinho esperando a vítima. Opa, tem a unha ali, hein? Sério, gente. Eu tô tipo muito camuflado. Muito. Ninguém tá nem aí pra mim. Tá todo mundo lá. Uns dançando. Outro, sei lá o que tá fazendo. E eu aqui de boinha. Desde quando existe uma caixa no jogo. Não faz sentido, mano. O pezinho aqui fora. O tênis aqui, ó. Vou ver se eu consigo jogar pro outro lado de cá. Assim, ó. Acho que fica mais escondido, né? Mas tá tranquilo, ó. Daqui dá pra ver alguma coisa aqui. Tipo a cabeçote aqui, ó. Olha o tamanho da cabeça do garoto. Mas tá escondido, ó. De longe dá pra ver, não. Tá bem de boa. O maluco tá lá. E se ele tivesse visto eu aqui parado em pé aqui do nada, ele ia atacar. Mas como eu tô aqui, ninguém tá nem aí. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caixa aqui. Ou pegar essa lata aqui, ó. Fica bem assim, ó. Ó, com a lata. Bem aqui, assim, de boa. Segurando a lata. Ninguém vai entender nada. Opa. Ó, ó, ó. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vou atacar alguém. Vou atacar em alguém. Se alguém passar perto, pelo menos, vou atacar. E daí a pessoa vai ficar tipo... Que isso? Como assim uma caixa me atacou? Não faz sentido. É só alguém passar aqui que ele vai ver só. Ninguém tá aqui? Tá todo mundo lá do outro lado? Que tristeza, meu amigo. Olha que vai passar alguém aqui de frente. Dá pra jogar. Ah, joguei. Joguei. Ah, eu tô voando. Eu sou caixa voadora. Não pode isso. Aí, desceu. Boa. Tá tranquilo. E tem alguém brigando lá em cima, ó. Meu amigo. Que situação. Ah, eu vou voar. Eu vou voar, certeza. Nossa, que susto. Senão, gente, é morte certa aí. Com certeza. Ó, vou me sentar aqui de novo. Não vai ter jeito, né? Vai ter opção. Daí, eu tô bem escondidinho aqui, ó. Gente, tem um maluco muito ocupado ali. Eu vou tentar chegar perto dele. Assim. E depois eu ataco, ó. Se ligue. O cara viu a caixa. Eu acho que ele viu a caixa. A box. A caixa. Não olhe. Olha ele olhando. Ele tá tipo vendo assim. Nossa, mano. Sério isso? Será mesmo que eu vi que eu tô vendo coisa ou não? Uma caixa do nada me atacou. Não faz sentido. Gente, vou tentar chegar ali, ó. Ó, o bom é que com a ult eu consigo correr bem rápido até, ó. Com a ult ativa. Bem tranquilo. Agora o maluco, ele vê a caixa de novo. Ele vai ficar tipo... Meu Deus, como que essa caixa veio parar aqui? Opa. Ninguém me viu. Ninguém tá nem aí pra mim. Eu não tô entendendo. Se eu chegar ali no meio, vai ser um problema. Ninguém... Ó, tava todo cheio de gente aqui agora. Agora não tem mais ninguém. Vou jogar a caixa daqui então, ó. Toma. Joguei a... Acertei. Acertei os dois. Acertei os dois. Mas a caixa tá aqui ainda. Ó o maluco ali. Ele nem me viu aqui. Vou jogar a caixa neles lá no meio. Opa. Joguei. Joguei a caixa. E um monte ali. Ah, mano. Que perigo, meus amigos. Que perigo. Nossa, voou todo mundo aqui do server. Tô de boa ainda, ó. A caixa aqui, ó. Tá tranquilo. E se eu andar com a caixa? Não vai ter jeito não. Vou ter que sair andando com a caixa aqui, ó. Eu acho que vou ter que andar, ó. A caixa andante. Tá indo a caixa. Eita, a caixa tá andando. Ô, galera. Ataca a caixa. Ataca. Rápido. Alguém ataca a caixa dançante. Por favor. Pelo menos, gente. O meu objetivo de fingir ser uma caixa funcionou. Ninguém deu a mínima. E agora, se eu sair dançando assim, será que alguém vai olhar pra essa caixa e querer bater e dar uma surra nela? Talvez sim, né? Tá vendo os bracinhos aí, ó. Eu acho que o jeito que esconde muito é assim, ó. Assim ninguém quase vê nada, tá vendo? Quase não dá pra ver nada. Quase. Deixa eu ver os pés aqui. Tem alguma coisa errada com os pezinhos. Ah, os pezinhos estão jogando. Os caras estão vendo a caixa. Agora sim repararam nela, ó. Reparam na caixa dançante. Opa, opa. Que isso? Que isso? Ó, o cara virou... Que aquilo? O cara virou alguma coisa ali estranha. Ninguém bateu na caixa, hein? É perigosa. A caixa é terrível. Ai. O louco, olha lá, ó. Morreu um ali já, ó. Certeza. Olha o soco, olha o soco. Que demora? Agora. Aí, olha o soco. Venha bater na caixa que você também vai provar do próprio veneno, amigo. Se você bater na caixa. Isso, bata na caixa. Isso. Bata na caixa. É isso aí. Provou do próprio veneno. Olha, até quitou. Ah, ele quitou. Que fofinho. Nossa. Meu soco ainda funcionou. Eu joguei todo mundo pra longe. A caixa é super poderosa. A caixa suprema bateu em todo mundo. Que isso? Do nada. Eu tava carregando o soco aqui ainda sem saber. Isso foi bem interessante, né? Ai, meu Deus. Estou morto. Na verdade, eu resetei pra virar a caixa. E daí, eu transformado na caixa aqui, ó. Já posso mandar logo a ult aqui, ó. Bonitão daquele jeito. Se me atacar, já sabe, hein, amigo. Não venha na caixa, não. A caixa não quer briga. A caixa não quer briga com ninguém. A caixa é uma caixa misteriosa. Ele tá teimando demais, gente. Eu vou ter que entregar. Eu vou ter que brigar de verdade com esse cara. Vem. Vem, então. Vai, bate na caixa. Bata na caixa. Vamos ver. Vem ver. Vai, vai. Bata, bata na caixa. Bata. Vai. Rápido. Rápido. Seu inútil. Ah, cara. Que cagada, hein. Confiar nesse maluco aqui pra ser rival da caixa. O cara não sabe nem bater uma caixa, cara. Como assim você não sabe bater uma caixa? Porque você inicia, então, a surra na caixa. Aqui, ó. Eita. A caixa tá apanhando aqui, gente. Toma. Ai, ai. Aconteceu alguma coisa. Ih, caiu o server. Sabia. Novamente a caixa entrou em ação. Ult. Caixa perto da grade. Daí eu vou lá e me assento assim no chão. GG. É uma caixa na grade. Quem vai desconfiar dessa caixa, meu Deus? Ninguém. Provavelmente ninguém. Mas eles vão apanhar com certeza. A caixa death counter. Essa caixa esconde o poder secreto que ninguém pode pegar. Quando eu vi um cara dentro esperando pra bater em gente. Opa. Ultei. Vai, bate. Aê, garoto. Parabéns. Boa sorte pra você. Toma aí logo um tapa no ouvido pra ficar ligeiro, ó. Aí pronto, ó. Aí pronto, ó. Ô, não. Faz isso não, meu. Calma, você calma. Você calma que todo mundo quer me bater na caixa. Que isso? Que isso todo mundo quer me bater na caixa? Toma, então. Eita, o cara desviou. Deu ruim. Morri, morri. Morri, morri. Ô, bate na caixa não. Por favor, cara. Ai, ai. Já era pra caixa. O cara sabe brigar. O cara sabe brigar. Tô perdido. É o raio. Raio é alguma coisa. Já que é assim? Vem brigar, então. Ei. Daí deu ruim pra mim. Dá não, gente. Pra me enfrentar não, cara. Eu sou muito ruim de Saitama. E ainda mais lutar contra alguém que sabe um pouco brigar, né? Pelo menos. Aí dá ruim. Toma. Ah, joguei a caixa. Ah, lá tá bem na hora, velho. A lata não dá pra usar pra briga não mesmo, hein? Olha aí, ó. O cara de longe. Dois quilômetros de distância. Parece que a caixa deu uma vantagem pra ele. Aí, eu morri já. Ah, é assim? Então, peraí. Não, a caixa vai se vingar dele agora. Eu vou usar um personagem aqui, ó. Eu vou usar pelo menos o ninja aqui. É a apelação total, ninja. Aí, vamos pegar ele, então. Já que você quer brigar. Vamos brigar, então. Aqui, ó. Toma aí, ó. E aí? E aí? Opa! E aí, você quer brigar com a caixa? Quer? A caixa se vingando aí, a vingança. Dança pra caixa de novo. Bora! Bora, bora! Dança pra caixa de novo. Dança pra caixa. Ah, eu bati nas costas dele. Não pegou mesmo assim. Que isso? Que vacilo é esse jogo? Que vacilo é esse jogo? Hein? Que vacilo é esse, hein? Contra a caixa. A caixa da caixa. Isso! Usa isso aí que eu queria. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você, ó. A caixa aí, ó. Não, gente. Com o ninja eu sou muito apelativo. Não tem jeito. Porque eu joguei durante muito tempo antes de lançar ele. Então, eu tô manjando um pouquinho, né? Dos combos ali, certinho. É que é fácil combar também. Vamos ser sinceros. É muito easy. Se alguém... Se o cara pró pega o ninja, você vai tomar uma surra, provavelmente, talvez. Ou se um cara pró pegar o garou e ficar colocando defesa sabendo o momento certo. Qualquer outro personagem também colocando defesa. Não é conseguir vencer o ninja facilmente também, tá? Mas tem que saber no momento certo aí, o time certo. Ou seja, é um personagem difícil de derrotar. É isso. Fui. Falou.